Olá, meu nome é Ana e esta é a minha história de vida em 60 segundos em português. Como hobbies, gosto de tudo o que é relacionado com animais, com cães, gatos, cavalos e gosto muito de fazer bijutaria, trabalho com cristais e gosto de fazer colares, brincos, tudo o que seja relacionado com isso. Como um negócio que eu gostava de fazer aqui ainda no Reino Unido era relacionado com animais, tudo o que fosse, treinar cães. Muito desculpe, Ana, este é o fim da sua história. Foi muito bom.